Mais uma vez, o palco principal da Festa do Ano Novo no Rio de Janeiro foi montado em frente a um dos mais tradicionais ícones da cidade, o Hotel Copacabana Palace. Aos poucos, uma multidão calculada em 3 milhões de pessoas foi enchendo a beira-mar. Uma enorme estrutura foi montada na mais tradicional praia da cidade, com quatro palcos de 20 torres de som, 800 banheiros químicos, quatro postos médicos e dez balsas com 16,9 toneladas de fogos, que proporcionaram uma queima de 14 minutos na virada do ano. O Rio está andando, está melhorando. Foram três anos que a gente está na gestão da RioTour com números fantásticos. Só recorde no Réveillon e esse ano é um ano histórico, um ano de recorde de público, de ocupação hoteleira, de alegria, de movimentação econômica. E agora é só curtir e agradecer a Deus, porque é muito bom, é muito bom proporcionar isso a todos. Em um ano em que a polarização motivada pela política dividiu a nação brasileira, uma palavra de ordem se tornou esperança da multidão que frequentou a praia de Copacabana. E que 2020, o ano que está se aproximando, seja um ano de paz, de saúde, de prosperidade, e que todos consigam realizar os seus sonhos. Para muitos que frequentaram a grande festa, a cor branca vestiu o simbolismo que a cidade precisa. Eu vejo simbolizar a paz que nós estamos precisando, principalmente na cidade do Rio de Janeiro. Então, para mim, o branco simboliza a paz. No palco principal, o ecletismo dominou os shows que embalaram os últimos momentos de 2019. Teve de tudo um pouco, como a modernidade dos DJs, Rio 40 graus, cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos. Rio 40 graus, cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos. O tradicional rock'n'roll. A mais carioca das músicas, como o samba de raiz. E a alegria e descontração do funk carioca. Mas o maior espetáculo estava guardado para a virada do ano. A tradicional queima de fogos, desta vez, teve até figuras em 3D, que em sincronismo com a mixagem de sucessos nacionais e internacionais, coloriu Copacabana por fantásticos 14 minutos. Que as cores e a alegria que pintaram os céus da cidade maravilhosa possam trazer boas vibrações para o ano que se inicia. Feliz 2020 em todos os idiomas. Feliz 2020 em todos os idiomas.